Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós conversamos sobre o catalisador da arma exótica desta temporada, o lança-granadas X-Diris. Então há algum tempo nós discutimos o desempenho desta arma e ela é na verdade uma boa escolha, bastante versátil e com um bom potencial de dano, principalmente quando ela está no estado de fúria. E é justamente esse aspecto que o catalisador vem para ajudar, com ele nós seremos capaz de atingir esse estado de fúria mais rapidamente e por consequência aumentar significativamente o DPS que nós conseguimos com esta arma. E é justamente este funcionamento que nós veremos neste vídeo. Então rapidamente para relembrar esta mecânica, quando esta arma causa dano ou quando você sofre dano, você vai entrar num estado de fúria, e esta fúria vai conceder uma cadência de disparos maior para a ex-Diris, algo que ela também faz mas não será alterado pelo catalisador e após eliminações criar uma mariposa que vai perseguir alvos próximos e detonar, e oponentes no raio de efeito ou sobreviventes acabarão cegados. Então dentro do exótico nós temos esta versatilidade de ter a capacidade de causar dano em área através das mariposas, de desabilitar os combatentes através da cegueira e de conseguir um valor de dano DPS maior contra alvos únicos sustentando este dano e atingindo a fúria. E como eu citei, este é o aspecto que o catalisador é focado. Então com ele, a arma se enfurece mais rápido quando você está sob o efeito de amplificação, e os golpes finais com esta arma concedem este efeito. Então a amplificação é uma das mecânicas presentes dentro da subclasse de arco, que é o elemento compartilhado por esta arma. Então com esta subclasse, quando você conseguir eliminações rápidas com o elemento de arco, você vai entrar neste estado, e o que a amplificação faz por você é aumentar significativamente a sua velocidade de movimento e manuseio da arma. E se você correr por um breve período, esta velocidade de movimento será aumentada ainda mais. Então este parece ser um exemplo bem simples, entretanto existem diversos aspectos, fragmentos que podem interagir com a amplificação, ou que tem esta mecânica como uma exigência para serem ativados. E a grande sacada da X-Diris com o catalisador, é que ela concede este efeito de amplificação, mesmo que você não esteja com a subclasse de arco equipada. Então no exemplo que vocês estão assistindo, eu estou com o filamento, e ainda vou conseguir colher estes benefícios da amplificação após uma eliminação com a X-Diris. Então é muito fácil de atingir este efeito, e nós conseguimos colhê-lo em todas as outras subclasses, com um efeito então cumulativo com benefícios que nós já teríamos dentro delas. Então com o catalisador, a X-Diris nos traz este efeito passivo, fácil de ativar, e que adiciona mais esta camada de complexidade, principalmente se você estiver com as outras subclasses equipadas. E este é na verdade um bônus bastante positivo, mas o principal motivo para você querer o catalisador é justamente o acesso mais rápido ao estado de fúria. Então realizando um teste com a X-Diris regular, percebam que ao redor da minha retícula, da minha mira, existem 5 círculos, e conforme eu acerto o meu oponente, Akali, com os disparos, esses círculos são preenchidos. Quando esta carga estiver completa, ou seja, 5 disparos, 5 círculos, eu atingirei este estado máximo de fúria, e minha cadência de disparos terá uma grande aceleração. Com o catalisador, entretanto, se nós estivermos amplificados, e repetindo este mesmo teste, apenas 2 disparos nos concedem esta carga máxima. Então ao invés de 5, nós precisaremos de apenas 2 acertos, e já estaremos com a taxa de disparos da X-Diris maximizada. E este benefício é muito significativo quando nós falamos do DPS da arma. Com disparos regulares dela, antes de atingir este estado de fúria e manter ele, nós teremos um DPS de 8.962. Entretanto, calculando o DPS com a fúria maximizada, ou seja, a maior taxa de disparos possível, nosso DPS de 13.065. Então nós temos quase um aumento de 50% no nosso DPS, simplesmente por estar neste estado maximizado de fúria. E isso faz com que a X-Diris se torne uma excelente opção no nosso slot energético, justamente para sustentar dano. Então na versatilidade da arma que nós já tínhamos comentado, agora o aspecto de causar dano contra alvos mais poderosos, é amplamente melhorado graças a este catalisador. E uma observação importante, infelizmente o catalisador não afeta o quanto você recebe desta carga para a fúria ao sofrer dano. Então eu não sei se isso é intencional ou um bug, mas no momento você só vai ter esta carga melhorada para a fúria ao causar dano nos oponentes. Então meus amigos, se você gosta da X-Diris, este é um bom catalisador para se ter na arma, e vai te dar acesso muito mais rapidamente ao máximo de potencial de dano que a arma possui. Na forma regular, sem o catalisador, ela já é uma boa arma, bastante adaptável, mas com esta adição lidar com oponentes mais poderosos, se torna uma tarefa muito mais fácil. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! E valeu!